E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo. Uhul! Chega o microfone! Playstation! Uma nova promoção da Playstation, rapaziada. Vamos lá. Deixa eu aqui, já tô com a página aberta, né? Vamos lá. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. O concurso Você Tem Garra Para Vencer? Da Playstation começa hoje. É, já começou uns dias. Esse é o tal do Mula. Vamos lá, começou dia 30 do 4, né? Tá atrasado, mas vamos lá, vamos lá. Você Tem Garra Para Vencer? Concorra a prêmios incríveis, mostrando sua paixão pela UEFA Champions League. Bora, bora lá. Vamos ver o que a gente pode ganhar aqui nessa brincadeira. Opa! Cadê, 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 cadê? Aqui. Se você é um membro da Playstation Plus e quer mostrar sua paixão pela UEFA Champions League, clique neste link para saber como se inscrever e tenha chance de receber incríveis... É mentira! 5 anos de assinatura da Playstation Plus. Opa, bacana, hein? Uma TV Sony 55 polegadas. Manda pra nós aí, Sony. Você é louco, hein? A TV dessa é monstro. Um salt bar da Sony 5.1. Deus, por favor! Produtos oficiais da Champions League é muito mais. Ó, bacana aqui, hein? Aqui está o FIFA 2021. PS4, PS5, bola, troféu, agasalho, 5 anos de plus, a TV da Sony, 55 polegadas e o salt bar. Beleza? Eu vou deixar a página aqui do... pra vocês se inscreverem, né? Aqui o link, né? Vamos lá pra eu... Tá até aberto aqui. Olha o link aqui. Vamos lá. Você tem garra para vencer. Você pode... Exclusivo para assinante da PS Plus. Escrever por aqui, né? O formulário ou pelo WhatsApp Boots. Cadê seus estudos? Você é maluco, ué? Bot, Boots. Será que é isso aí? Vamos lá aqui, preencher. Beleza? Aqui está o formulário. Eu vou deixar no link pra vocês. E boa sorte, beleza? Ganhar uma TV da Sony, ó. Show de bola, hein? Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou da dica, dá um joinha. Compartilha, se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui. Boa sorte aí, galera. Tchau, briga!